Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, são 4h13 da manhã, eu acabei de acordar para me preparar para ir para o trabalho, então eu resolvi fazer rapidinho um teste desse produto aqui que eu comprei faz alguns dias, né? Eu comprei no início do mês, eu coloquei até mesmo a foto dele junto com a foto do creme hidratante lá na aba comunidade, falando sobre ele, mas eu ainda não experimentei. Ele é um gel esfoliante e máscara facial. Gelo de limpeza, esfoliante e máscara facial, né? 3 em 1. Dessa marca Ever You. Não sei pronunciar essas coisas, tá? É muito bom para o português. Eu vou ler rapidinho aqui o que ele promete. Rosa Mosqueta, gel de limpeza, esfoliante e máscara facial, 3 em 1. Ele contém ácido hialurônico, argila branca e mais cristal de quartzo. Limpeza purificadora, desobstruiu os poros, revitaliza a pele e dermatologicamente testado. Ainda bem, né? Senão não tinha sido liberado pela audiência, nem estaria sendo vendida. Vou ler essas letrinhas assim, com 4 óleos aqui eu consigo. Ever You, rosa mosqueta 3 em 1. Gelo de limpeza, esfoliante e máscara facial. Foi desenvolvido para limpar e purificar a pele do rosto, deixando-a revitalizada e limpa, ao mesmo tempo que deixa macia devido a sua composição que une o poder da hidratação no ácido hialurônico, associado à revitalizante profunda e purificadora argila branca, ao antioxidante e extrato de rosa mosqueta. O produto ainda age como esfoliante, removendo a camada de células mortas e estimulando a remoção de pele e seu extrato corre através da leve esfoliação promovida pelo natural cristal de partes. Livre de óleos, parabéns, silicones, corantes, sulfatos e álcool. Modo de usar pode ser usado como gel de limpeza, esfoliante e máscara facial. Gel de limpeza e esfoliante com a pele do rosto úmido, aplique o produto nas pontas dos dedos ou em uma esponja. Sempre tenha participação especial. Ah, ou em uma esponja. Leve a face massageando levemente em momentos circulares. Enxague o produto em água morna e em água de forma abundante. Olha, comecei no protegueleiro aí, mole. Aqui é a sua remoção total. Use o diário. Máscara, come a pele seca, aplique o produto na face. De duas dante vezes por semana e deixe ele agir de 3 a 5 minutos. Enxague com água morna. Eu não tenho água morna, não sei se eu esquentar não foi não, né? Mas eu vou experimentar aqui e eu vou pegar. Ah, esse pessoal aqui só fica me tirando atenção. Eu vou umedecer o rosto rapidinho e vou testar aqui na frente de vocês. Ah, peguei aqui. O que tem aqui dentro é soro fisiológico, de vez em quando eu borrifo no rosto. E eu vou botar isso aqui pra me descer nele. Já tirei o latrezinho. Eu tenho aqui com o latrezinho de papel laminado aqui dentro, né? Eu já tirei. E eu não já... Tirei, né? Eu comprei isso aqui na Sorgrés Pachico, lá da Avenida do Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro. Mas eu acho que esse aqui tem também outras drogarias, tá? Não sei se vocês têm novidade da Pachico ou não. Então vamos aqui. Józinho aí, ó. Pra me enfocar. Acho que não, né? Ele realmente tem uma arenhazinha aqui, sépia é quase mesmo. A areia é feita de quase, né? Ele tem perfume. Eu acho até um perfume muito forte. É agradável, mas dá um cheiro forte. Talvez seja ruim pra quem tem alergia. E assim, esse produto eu costumo de ver um rico no perfume, né? Ele tem que ver o mais escuro possível. Principalmente se tá passando um negócio no rosto, é que ele é alérgico com a rinite, tem que ser luzido, sei lá, cara. Pode atacar, Pedro. Assim, essa areinha aqui que eles dizem que é quartzo, ela é tão fininha quanto se fosse um açúcar. Um açúcar refinado. Então eu acho que não tem problema de usar várias vezes na semana, não. Pelo menos assim, umas duas vezes na semana, acho que é que eu vou usar. Mas assim, pra alguém que tem a pele é minha, né? Eu tenho a pele madura já. Apesar de eu ter essa carinha de 15 anos aqui, a pele é madura. Esse é pro pescoço, né? Não esquece do pescoço do Pachico, mania. E assim, ele tem a textura do gel mesmo, né? Porque ele tá começando a secar e fica com aquela grudência do gel. Eu vou ali no banheiro retirar rapidinho. Retornei. Tá vendo? Olha o brilho que deu. Se esse brilho é artificial da pele, a gente tem que usar com o tempo pra saber, né? Só com o tempo a gente vai saber. Mas tava com esse brilho antes, eu não tinha reparado esse brilho. E minha pele tá bastante desvitalizada, né? Porque assim, tô entrando na melopausa, aí começa a ressecar tudo. A pele tá perdendo o vírus, só a gente tá ficando mais ressecada. Na hora que eu troguei a água pra retirar o produto, ele deu uma refrescância, assim. E assim, essa areia que tá aqui, assim, ela me abraziva, assim, tá? Retificando o que eu disse, é... Acho que foi ratificando, né? Ratificando o que eu disse, é... Usa o máximo uma vez por semana, como os folhantes. Vou ver aqui mais perto, pra ver se... A câmera tapita alguma coisa? Ficou meio avermelhado? Eu também não tô vendo muito bem, nunca tô sem o ar, eu vejo tudo embaçado. Ah, deu brilho ali, né? Ah. E eu tô sem nada, absolutamente nada no rosto, tá? Eu acabei de acordar e ontem eu não passei nada. Eu só passei uma água de selar no rosto pra... Pra tirar resíduos de filtro solar, essas coisas, eu tô meio perigosa. Eu não passei nada, não. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a máscara. Ele diz aqui que é pra ficar de 3 a 5 minutos com ela no rosto e remover com água morna. Eu não vou fazer mais disso. Eu vou ela passar no rosto, vou fazer algumas coisas que eu tenho que fazer, já são quase 4 e meia. Olha como o tempo passa rápido. É quando eu não bebo, ele passa muito rápido, né? E eu vou pro meu banho, retirar ela no banho e depois eu retorno pra ver o resultado. Passar aqui. Com máscara. Com máscara deve ser uma quantidade maior, né? Já esse cheiro aqui incomoda. Eu sou assim de pé muito incomodada com o cheiro. Com cheiro não, mas esse aqui tá me incomodando. Eu não tenho necessidade de ser esse cheiro todo, sabia? Não tenho necessidade de ser esse aroma todo. Tá no pescoço, que é a aracrítica. Se eu não tivesse gravado, eu passava no colo também. Mas agora não dá pra passar, não. Porque não muda. Dá pra fazer isso com muda, né? De mancha, tem uma tadinha. Essa glabela aqui, mas é isso, mano, desse negócio. A minha é bem pronunciada. Eu vi que o cara é de mal, né? Eu não queria tirar perto. Tem que deixar aqui, agindo. Agindo além do tempo, mas não passa pro seu cabelo. Passa pro produto branco. É isso. Vou para os afazeres e mais tarde eu volto. Vou continuar aqui rapidinho, só pra mostrar. Ele não fica durinho, tá? Ele tá... Ainda tá úmido aqui. Ele não endurece como as máscaras costumam endurecer, né? Tipo aquela feel off. Ele continua a textura dele de gel. E agora eu vou pro banho e vou retirar ele no banho. Pessoal, retornei. Já são 5 horas da manhã. E daqui a alguns menos eu vou meter o pé. Vou tirar a mão no dia que eu trabalho. Tirei na água do banho. Água fria mesmo. Tá vendo como ele tá brilhando? Olha só. Gente, que lindo. Sabe quanto tempo eu não vejo isso na minha pele? Olha o brilho. Então deixa eu falar. Ele está repuxando um pouquinho aqui. Pra falar os negativos. Mas isso aqui eu acho que é minha culpa mesmo. Por quê? Eu fiz a esfoliação e fiz a máscara logo em seguida. Com certeza não é pra fazer isso, né? Eu fiz porque eu queria mostrar no vídeo. E eu deixei a máscara além dos 5 minutos máximos assim que ele recomenda. Então eu tenho certeza que ele tá repuxando por causa desse excesso. Na minha parte mesmo. Isso quer dizer que ele pode ser usado em pele seca. Se fizer como ele recomenda, tá? Não faço o que eu tô fazendo não. Eu só queria mostrar aqui. Tô testando o produto e eu queria mostrar. Essa minha repuxada é muito leve. Bem mais leve do que o repuxado que eu sinto nesses sabonetes líquidos aí. Tá na modinha, anti-oleosidade. Porque aquilo ali eu uso pro... Pérez. Esse não. Só um repuxadinho. Exatamente nessa parte aqui minha. É mais seca ainda. É porque essa parte é mais seca mesmo, né? Em todo mundo. Mas em mim é bem mais seca. Mas só é isso. Mas agora que eu tô vendo assim, pela que... Ó, esticando a pele. Tem que esticar, né? A pele ainda tá plácida. Só pra poder ver, ó. Esse brilho. Nossa, eu gostei. Não sei se vocês vão ver, porque eu não estou vendo direito não. Tá embaçado. Tá? Não passei nada, tá? Não passei nada não. Passei água aqui pra retirar mesmo. Eu vou completar a etapa, né? Usando o creme, assim. Eu também comprei. E eu não falei o mais importante que todo mundo quer saber. É o preço. Ele é, tipo... Aparecendo agora. É bom bonito e barato. Porque ele custou, acho que, 27 reais. Ou foi 25 ou foi 27. Eu sei que eu comprei os dois juntos e deu 55 reais. Então, olha assim. Ele é menos de 30 reais. Pra todas essas coisas, assim, que ele promete, oferece. Então, assim, é um preço muito legal. Gostei. Eu vou completar... Deixa eu botar aqui. É. Minhas gambiarras, né? Estão acostumados, né? Desde sempre. Vou completar com o creme, assim. Eu também não usei até hoje. Eu já abri pra dar uma olhadinha, né? Abri agora de mulher pra dar uma olhadinha. Deixa eu botar meus oi aqui. Se não eu não, vou ler o que tá escrito na caixa. É que é extrato de rosa mosqueta, mais ácido hialurônico e vitamina E. Hidratante creme facial. Rápida absorção, hidratação 24 horas. Mas, louca, 24 horas são a gosto, né? Isso aqui vai sair. Nutrição, firmeza. Eu preciso demais de firmeza. E revitalização, exatamente isso. Firmeza e revitalização. Tô precisando muito. Sensação de frescor. Eu tive a sensação mesmo de frescor com esse aqui. Quando eu fiz a escolhação e depois que eu tirei essa máscara, ele realmente é sustentável. Deixa eu ver. Aqui. A EverEU, hidratante creme facial rosa mosqueta, foi desenvolvido pensando nas necessidades de firmeza e nutrição intensa da pele do rosto. Sua formulação, enriquecida com um poderoso e antioxidante extrato de rosa mosqueta, associada à vitamina E, ácido hialurônico e ômega 6 e 9, hidrata intensamente por 24 horas e atende as necessidades de fortalecimento e revitalização da pele do rosto, sem deixá-la com aspecto pesado ou oleoso. Livre de parabéns, corantes e silicones. Modo de usar. O uso tópico devem ser aplicado na pele do rosto após a higienização ao menos uma vez por dia, para perfeita hidratação. Eu vou fazer isso aqui, depois eu vou colocar o meu protetor solar e vou meter o pé. Olha que bonitinho. Eu já tinha visto, né? Estou vendo melhor. Olha que lindinho. A embalagem. Roda bonitinho, né? A realidade vai até dezembro de 2024. Ele é vegan, livre de crueldade, tá? Como é que você está no creio para pele de rosto humano para testar no pelo de coelho, certo? As pessoas. A gente acredita que eles não façam mais isso, né? Então a gente acredita que ele está inscrito. Ele já veio assim, aberto, tá? A caixinha dele veio com lacrezinho de fita durex. Ele não veio com lacrezinho nenhum. Então eu não sei se já foi mexido, tá? Pode ser que alguém já tenha mexido e colocado na fita durex. Esse mole, eu não vi isso na hora antes de comprar. Ele tem o mesmo cheirinho de água. O creme aqui, mas ele não persiste não, tá? Só na hora que você passa que sente o cheiro. Essa é a textura gel, né? Essa cordura é meu, né? Eu sou do tipo que lambe a tampa do iogurte. O pote de iogurte. É um cremezinho, é bom que ele não tem corante. É melhor aí se não tivesse nem... Míguerfim, né? Sai aqui. Abre aí, tá? Ele gostou desse jardim? Olha, ele não estava no geladeiro nem armado, não, tá? Estava ali no quarto. Está na mesinha ali, no quarto. Esse é um gelandinho, gostoso? Olha, ele é grossinho. Ele não é aquele creme... É aquele creme fino pra caramba, não. Ele é bem grossinho, eu passei até demais, né? Vou ficar com a cara branca. Ele realmente é pra pele mais seca, seca normal, com certeza. Pele oleosa, deve ser passando, tem que passar muito menos. E passa à noite. Porque a pele oleosa, ela precisa de hidraturação, tá, gente? Não fica tão bem que você tenha pele oleosa aí, a não ser que você tenha pele extremamente oleosa, sabe? Mas se você tem a pele oleosa, não fica só nessa não, de usar tudo quanto é produto anti-oleosidade. Porque isso vai se lascar, tá? Eu tinha cheguei no tempo pra estar com essa parte aqui do T, oleosa. Só que essa oleosidade já sumiu. Por quê? Minha pele tá ficando ressecada mesmo, né? Do tempo. Quer dizer, do meu tempo, né? Então, assim, ele tem, assim, uma consistência de creme da Vene, aquele de aveia da da Vene. Ele é um pouquinho mais fluido que o creme nívea. E parece um creme da Vene, aquele creme de aveia da Vene. Já tá absorvendo. Eu passei demais, vocês viram que eu passei demais, usei a tampa toda. Tô sentindo uma quinturinha aqui. Parece que ele deve estar pensando em fazer efeito. E pronto. Eu gostei da textura, tá? Eu não me importo que fique com uma textura assim, não. Mas aí a gente tá num clima fresco. Aqui no Rio de Janeiro tá bastante fresco. Na nossa percepção tá bastante fresco, né? Tá 20 graus. Isso aí deve ser calor pra vocês, né? Porque se for e na reserva, isso deve ser em verão, né? Aí isso aqui tá fresco, então... Bom. Ai! Não vou terminar aqui, porque eu também tenho que ir embora. Já são 5 e 9. Eu tenho que terminar de arrumar, fazer as coisas que eu peço. Porque eu não posso perder o ano, porque eu sei que é o horário do próximo. Eu peço 6 horas no trabalho, mas eu trabalho o que quer. No momento, assim... É comercial, sensorial, né? No momento, do primeiro uso desse experimento, assim, eu gostei. Agora eu posso afirmar. Ele é bom, é bonito. Não. Ele é barato, é bonito e é bom também, tá? Eu coloquei lá na comunidade que ele era barato e bonito, né? Será que presta? É. Assim, ele presta. Ele é um ótimo custo-benefício, tá? Talvez não seja um nível de um creme de 200, 300, 500 reais. Obviamente, nem pode ser. Pelo amor de Deus, né? Pode ser um creme de 20 reais, 30 reais. Mas a mesma coisa que um creme de 500 reais, pra que esse creme de 500 reais existe, certo? Então... Mas assim, ótimo custo-benefício. Ele é muito bom pra pele madura. Tá? Pra jovencinhas também que já querem hidratar o rosto. Manterem o rosto hidratado. Se você tem a pele um pouco mais oleosa, assim, menos seca, você então deixa pra passar ele à noite. Dá pra usar, tá? Mas usa à noite, antes de você dormir. Se você tem a pele seca, a normal, como a minha, pode usar. Ó, já tá. E assim, ele formou uma película aqui em cima. Tá? Ele formou uma película. Como ele não tem parabélos, nem petrolatos, né? De repente tem petrolatos. Ele é parabélo, né? Talvez isso ali escrito que eu li, né? Mas ele formou uma peliculazinha. E a pele tá um pouquinho... Cala essa boazinha, tá? Vamos olhar de perto? Hum. Olha o seu brilho. Deu uma revitalizada, né? Se ele vai dar firmeza, né? Só usando pra saber. Mas eu não acredito nesse negócio de creme que levanta a pele, não. Se nem aqueles filtros de pé deu a caríssimo. Se mete 10 na cara e ele não levanta. E eu fiz isso no ano passado. Mas esse é um creme que vai fazer, né? Mas é isso aí. Espero que tenha gostado desta provinha. Tá? Se você encontrar aí na sua cidade... Você diz onde você encontrou. Não vai chegar ao todo. Se diz onde você encontrou. Bota aí nos comentários se você encontrar ele na sua cidade. Ou encontrar pela internet. Com certeza tem. Porque hoje em dia todo mundo vende tudo pela internet. Você é só entrar no site da Drogaria de Pacheco. Aqui no Rio. A cada dois estabelecimentos comerciais. Não é Pacheco. Não é Pacheco, é Velâncio. Nossa, que machinha. Aqui no Rio de Janeiro é farmácia e drogaria agora. Nossa senhora. E é isso aí. Eu gostei. Porque os dois saíram a 55 reais. Mais ou menos. 160 reais. Vou colocar aí por alta aí. Cada um foi 50 reais. Então eles valem o preço. Vale mais. E eles valem muito mais o preço do que pedido. E é isso. Agora eu vou pro trabalho. Tenha um ótimo sábado. Um ótimo final de semana. E a gente se vê daqui a pouco aí. Que daqui a pouco eu gosto mais de vídeo. Tá? Beijinho. E tchau, tchau. Tchau, tchau.